O RACE O RACE O RACE O TTK do jogo aumentou bastante Estão apenas disponíveis as armas dentro de caldeira Que são do Vanguard Então as armas do Cold War e as armas do Modern Warfare Estão fora do jogo É muito mais fácil de balancear Tem muito menos possibilidades de gameplay Algo que eu já tinha falado no vídeo sobre rotações Então a gente provavelmente De tempos em tempos vai ter uma playlist que é só do Vanguard E eu achei excelente isso Poderiam fazer isso todas as expansões Larga essas armas do Cold War Larga as armas do Modern Warfare Deixa a gente jogar com as armas mais atualizadas A performance do jogo está boa No meu PC Teve muita gente do console reclamando que está injogável Que está crachando e tal Não tenho console, não jogo no console Mas no PC a performance está legal E o gráfico está muito bonito A ilha é incrível A ilha é espaçosa As cores estão vibrantes Não tem problema de visualizar o oponente Não é aquela paleta de cores bastante apagada de Verdansk Principalmente a Verdansk mais antiga Mais antiga sim A mais antiga que era de 2019 Cara, o loot está muito abundante Muito abundante mesmo O UAV agora, o Vant, ele custa 6 mil Houve uma mudança e um ajuste nos preços Mas você consegue fazer dinheiro muito mais rápido De forma que você traz também os companheiros muito mais rápido E isso é interessante para o Warzone O Warzone parece que está com aquele modo estímulos Bastante ligado, beleza? Muitas áreas abertas e pouca verticalidade Favorece a trocação Não fica aquele Zé Predinho, Zé Casinha o tempo inteiro As rotações são mais francas Esse mapa inclusive lembra muito o Sunrock do PUBG É claro, guardadas as proporções Esse mapa é muito maior, beleza? Pontos negativos sobre o jogo Não tem status das armas, tá? Você não consegue chegar aqui Abrir os status, apertar o número 2 Como a gente tem no Vanguard Tinha elogiado pra caramba Que a Activision colocou todos os detalhes Minuciosamente explicados pra gente Assim como tinha no Cold War Isso não tem no Warzone mais Então a gente vai ter que fazer os loadouts Na base do feeling E tá muito ruim com esse negócio de mais supressão Mais precisão Menos velocidade de apontar a mira Sendo que a gente não sabe O que é que impacta mais ou menos dentro do jogo Isso aqui é uma grande confusão E horrível pra você medir qual arma é a melhor Haja True Game Data agora pra medir todos os status Todos os danos Meu Deus do céu O Tony do True Game Data vai bugar Sigam lá também True Game Data Tanto o site dele Quanto o True Game Data TV na Twitch Beleza? FOV não veio pros consoles Muita gente esperando aí O FOV né Tem gente jogando no PS5 Contra 120 FPS Comprou um monitorzão de 120 Queria um FOV pra abrilhantar mais ainda As jogatinas Mas não veio As pedras continuam escorregadias no mapa A exceção é que A gente tem umas pedras um pouco mais baixas Que são um pouco pintadinhas de amarelo E dá pra ver Quando elas formam uma escadinha Então tá mais claro pra você saber Os caminhos de pedra Que dá pra rotacionar Ricochete anti-cheat Não tá ativado Ele vem no patch posterior Não falaram quando Mas foi postergado Foi adiado Nós temos desbalanceamento das armas A nítida sensação É que eles pegaram Uma ou outra arma E balancearam Pra que ela fosse ali Uma referência Tô falando exclusivamente Da STG-44 E as outras armas A grande maioria delas Os rifles DMR Alguns snipers As LMGs Estão deixadas assim A Deus dará Entendeu? Eles até não deixaram as armas roubadas Pra depois ter que consertar Não querem tiltar a player base Então assim Eu diria que a STG Num primeiro momento Tá superior E o resto Tá tudo abaixo Beleza? O armeiro não te permite Salvar as modificações Custom com 10 attachments Aqui que dá um trabalhão De você montar Depois você quer replicar O seu projeto E você não pode Beleza? Bug nos pentes Então aqui eu tenho Por exemplo Um carregador de 45 projetéis Russo, curto, etc Eu não consigo Utilizar Esse carregador aqui Dentro do jogo Ele vem com 30 projetéis Não vem com 45 Então se eu colocar Esse carregador aqui De 30 projetéis Curto, russo, ponto 30 Dentro do jogo Ele vem com 45 Então tá trocado As descrições aí Estão com problemas E esses são Os pontos de impressão Da primeira impressão Que eu tive do jogo Já trazendo aí Pontos positivos e negativos Dessa integração Honestamente Me desanimou bastante A questão de A gente Já ter tido esse gostinho Que a integração Com o Vanguard Já estava muito Melhor encaminhada Já estava muito Mais adiantada Eles colocaram A STG 44 No Warzone Tem tempos É a mesma engine E parece que está Sendo a mesma bagunça Do Cold War Em relação aos Attachments Descrições Balanceamento E etc O jogo Está no modo early Está no acesso Antecipado Vamos dizer assim Para quem comprou O Vanguard Então ele lança Oficialmente Mesmo amanhã Vamos aguardar As mudanças E os patches Porque vai ter Muita coisa para falar Mas quem está jogando Agora preliminarmente Eu vou dar as dicas É o seguinte A STG 44 Está muito boa Em todas as distâncias Está bem competente O TTK aumentou Então você não mata Tão rápido Quanto era antigamente Sei lá Uma M.2 Uma Ram 7 E etc Porém dentro Os fuzis de assalto A gloriosa STG Ela vai eclipsar Todos os outros Principalmente se você Estiver usando Esse cabo aqui Esse cano Na verdade Que é o VDD 760mm Que te dá Altamente precisa E controlável Mais alcance de dano Oscilação Pequena Isso aqui Simplesmente Você pode colocar O carregador E a bala Que você quiser Que ela vai ficar Um laser Um laser Com um TTK Muito gostoso Beleza Sniper Está matando Com 3 tiros No peito Beleza A carzinha Então você Então você Tem que dar Um tiro E nem quebra O colete O colete azul Você vai dar Tiro no colete Branco Depois você vai dar Um tiro E vai quebrar Colete Depois o terceiro No peito Então se você For atirar Atire na cabeça As snipers Não estão tão poderosas O Neve Jogou com a Type 99 Que é aquela sniper Que tem a mira de lado E falou que está muito boa Não testei Mas enfim As snipers estão viáveis Justamente porque As armas Tem um TTK maior E não tem Aquele potencial De troca tão grande A distância Eu pensei que a Automaton Ia estar muito legal Mas ela está atirando Feijãozinho Ela tem muita cadência Tem bastante recuo Tem um pente grande De até 75 balas Mas não está derrubando E as SMGs A 12 de combate Está muito legal Algumas 12 estão Legais Não está roubado Mas está legal Porque tipo Como eu falei Está um pouco mais difícil De encurtar nesse jogo Os abertos São mais Mais espaçosos A velocidade de movimento Não está lá Beleza Não é como no Cold War Que todas as armas Tinha velocidade de movimento Adicional Então você pode Puxar a corrida tática Que parece que você está Amarrado com a corrente Não está tão rápido De ruxar De puxar As stuns Não estão tão poderosas Mas a impressão Que eu tive Está a princípio E vamos lá As SMGs Não estão valendo a pena Velocidade de movimento Não tem uma grande Uma grande melhoria Quando você puxa Uma SMG Eu testei a Pipiche Testei a MP40 Testei a Thompson Testei a Type 100 E elas simplesmente Não estão com TTK Competitivo A curta distância Melhor do que Dos rifles de assalto Se você quiser Uma arma A curta distância Eu aconselho Uma 12 Ou que você pegue Um rifle de assalto AS44 Que é um rifle de assalto Para curta distância Que está com TTK Bacana Tem um pouquinho Mais de espalhamento Mas ele é um rifle leve É um rifle Que satisfaz Essa condição De você encurtar Tá bom E aí a gente Entra um pouco No meta Que a gente tinha Da FAAC Com o Hanset Vocês lembram disso? A FAAC para curta distância A Hanset Para longa Por que não está valendo a pena? Primeiro Velocidade de movimento Simplesmente É a mesma velocidade de movimento Da SMG E do rifle de assalto Ou fuzil Então não tem como Você puxar a SMG No aberto E ter aquela mobilidade Por exemplo Que a OTS9 te dava Beleza? TTK Não tem grandes diferenças Nenhuma dessas SMGs Que eu usei Tem um TTK Muito mais legal Do que o da STG44 Outra coisa O recuo dela Se você quiser melhorar o dano Usar um carregador Com um alto calibre E os carregadores de alto calibre Com mais dano Já disseram que Estão nerfados E também os canos De alta cadência Boca de alta cadência Você vai acabar Com o recuo da sua arma Você vai simplesmente ter Uma SMG incontrolável E isso Não é gostoso Não é gostoso Primeiro porque você vai querer Puxar a sua mira de SMG Por que isso, Ogro? Não é interessante Um status de SMG Que tenha Sei lá Tiro livre Um tiro livre Velocidade de apontar Aliás Velocidade de disparar Após correr Velocidade de movimento Não é bom colocar esses status? É excelente colocar esses status Mas quando você vai procurar isso Nos acessórios Que a gente tem disponível Por exemplo Olha só que legal Eu estou aqui com um cano De alta cadência Já vai avacalhar Bastante o meu recuo E ele ainda avacalha A velocidade de atirar Após correr Se eu quiser melhorar O meu recuo Eu vou inegavelmente Zoar outros Aspectos Que eu preciso Para a minha SMG Então quando você vai Colocando os attachments Você vai percebendo Que tipo Se eu quiser uma SMG Mais precisa Como a gente teve Várias e várias SMGs Mais precisas Talvez para um pouco Mais de média distância Você vai abrir mão Da sua velocidade de movimento Você vai abrir mão Da sua velocidade de movimento Enquanto mira Você vai abrir mão Do seu tiro livre E aliás O tiro livre Ele espalha mais Tá dentro do Vanguard Dentro de caldeira Você tem ali a sua cruzinha E quando você vai atirando Ele vai abrindo ainda mais Tem um status Que é recuperação De tiro livre Quando você vai usando Coronhas Carregadores Cabos Etc Para melhorar os status Da sua SMG Você vai ter que Abrir mão De um desses status Não acontecia isso Com as armas do Cold War E com as armas Do Modern Warfare Quando por exemplo Você colocava um laser De 5 miliwatts E aí você conseguia Precisão de tiro livre Sem ter que abrir mão De qualquer outro status Então Tem um detalhe aí Com as armas Da integração nova Do Vanguard Com caldeira Que simplesmente Não tá encaixando Não tá valendo a pena Não tem aquele potencial De rush Não tem o potencial De kill Não tem o hipfire Um tiro livre gostosinho Para você justamente Encurtar E conseguir dibrar O seu oponente Não tá valendo a pena Então são as primeiras impressões Tá STG-44 Tá gostosa A S-44 O rifle de assalto O fuzil aqui Tá gostoso Sniper Se você acertar na cabeça Beleza Se for acertar no peito Tá um pouco Um pouco aquém A gente tava acostumado Com a Suisse Que matava com dois tiros Um tiro no peito Dava 167 de dano Tem algumas armas do chão Que tão completamente Inutilizáveis Tem outras armas Que são aceitáveis Mas com certeza Se você cair aí Em caldeira Vai ter uma hora Que você vai encontrar Uma STG Pode ser a branca Pode ser a verde E aí você tá bem Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra de Jog Como Ogro Um beijo do Ogro Nosso conteúdo é diferente Um beijo do Ogro Os engineered no Iso indica ser a tanein Osenden they ubicou Oxide O 공and Ome in the top Esa viz O Till A CIDADE NO BRASIL